E hoje também foi o último dia para os partidos realizarem as convenções e olha, foi bastante movimentado, viu? Agora há pouco o PSB oficializou o João Azevedo na disputa, a reeleição além dele, a chapa tem Lucas Ribeiro do PP para a vaga de vice e a deputada Poliana Dutra para o Senado. O repórter Daniel Lustosa está ao vivo com os detalhes para a gente. Boa noite, Daniel. Carine, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. Acabou agora a convenção do PSB que formalizou a candidatura à reeleição do governador João Azevedo. Quem está aqui do meu lado é o candidato a vice na chapa da presidência da República entre Lula e aqui Geraldo Alckmin. Geraldo, veio reafirmar a aliança do PSB com o João Azevedo aqui na Paraíba e com a chapa de Lula. É isso? Boa noite. O governador João Azevedo é 40, é do meu partido PSB, que eu represento como vice do presidente Lula. Nós vamos trazer o apoio aqui ao governador João Azevedo. faz um bom trabalho na área social, bons programas na educação, na saúde, na infraestrutura do estado da Paraíba e o rigor fiscal também. Então é uma grande alegria, acho que tem merecimento para ter um novo e progressista mandato e acho uma boa parceria do presidente Lula conosco e com o João Azevedo. Obrigado, viu? Ele pacientemente aguardou, viu, Carinha? A convenção já acabou. O governador João Azevedo, que é candidato à reeleição pelo PSB, já deixou aqui o local. Os candidatos da chapa majoritária também. Houve a confirmação de Paulina Dutra, do PSB, na disputa para o Senado, de que Lucas Ribeiro, do Progressistas, para vice. Também houve o lançamento das candidaturas para deputado estadual e deputado federal nessa convenção que aconteceu aqui no Forró, que é em João Pessoa. Estava marcado para o fim da tarde, começou no início da noite e já foi finalizada por aqui. Ouvimos, portanto, o Geraldo Alckmin, candidato à vice na chapa com o ex-presidente Lula, do PT, ele esteve representando aqui o apoio do partido nacionalmente ao governador João Azevedo. Essa foi a última convenção, Carine, realizada nesse calendário eleitoral. Outros candidatos já fizeram as convenções e a gente acompanhou a cobertura completa aqui na rede Itamal de Comunicação. Carine, volto com você. Obrigada, Daniel, pelas informações. E quem também definiu os candidatos foi o MDB.